Bom, agora vamos falar do Maguila, Dilson Rodrigues. Ele está treinando como nunca e quer derrubar George Foreman de qualquer jeito no próximo sábado em luta que vai ser transmitida com exclusividade pelo SBT a partir das 10h30 da noite. Vamos ver essa matéria. O que passou, passou, sim, só porque a vida, ela sempre foi um perto e ganha, e também quem não bate, apanha, isso é muito natural, eu só sei que o importante é manter a cabeça erguida pra cicatrizar a ferida e também levantar a moral. Preciso mostrar pra aqueles que zombaram de mim que eu tô bem, tô bem pra luta e vou lutar bem, se Deus quiser, dia 16, com o Jorge Foreman. Tô treinando e tenho reflexo, cê vê que eu tô treinando com três espaços, cê vê se minha cara tá arrebentada. Se eu não tenho reflexo, cê já tava, é um pastel já. Tudo ruim, fechado, tudo quebrado, tá entendendo? Um cara sem reflexo, cê é um cara xarope, eu não sou xarope. Eu sou xarope sim, pra ganhar dinheiro. Cê tem medo no nome dele? Não tenho, não. O nome dele é Jorge Foreman. Cê não faz medo. O seu? Maguila! Eu sei que a dor no seu peito ainda há, mas levante a cabeça com paz, o que passou? Passou! On June 16, watch George Foreman against the Maguila, Alison Rodriguez. Tim Lowns from Caesar's Palace. Come out, it may not last long. Olha aí, pessoal, falta cinco dias pra luta. O Jorge Foreman já derrubou 20, mas o 21 não entera não, porque eu sou é macho. Esse Maguila é uma figura adorável. É isso aí, o SBT fazendo tudo pra você. Maguila e Copa do Mundo é aqui mesmo. Vou te dizer mais, a narração da luta do Maguila vai ser do nosso Ivo Morgante. E vamos lá, junto com o Maguila, né? Junto com o Maguila. Vamos lá. E vamos lá.